Os médicos do presidente Jair Bolsonaro descartaram a necessidade de cirurgia. Ele segue hospitalizado em São Paulo. Dimas Soudi traz as informações pra gente ao vivo direto da capital paulista. Bom dia, Dimas. Oi, bom dia, Luciana. Bom dia pra todo mundo. Olha, de acordo com o último boletim médico divulgado ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro evoluiu com boa aceitação da dieta líquida. E por isso, a sonda nasogástrica foi retirada. A nota diz ainda que o trato digestivo tem sinais de recuperação. O presidente Jair Bolsonaro está internado aqui no hospital Vila Nova Estar, que fica na zona sul da capital paulista, desde a madrugada de domingo para segunda-feira. O quadro é de obstrução intestinal. E segundo informações divulgadas também ontem, só que mais cedo, a suboclusão intestinal já se desfez e por isso não há mais necessidade de cirurgia. Apesar da melhora, o presidente continua internado e ainda sem previsão de alta. Luciana. Muito obrigada pelas informações. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Não é segredo para ninguém que as internações de Bolsonaro sempre coincidem com crises pessoais e na família. Desde que ele foi esfaqueado na campanha em 2018, Bolsonaro foi internado ao menos sete vezes em períodos em que passou por crises pessoais de governo e familiares. A nova permanência no hospital, que foi em janeiro do ano passado, depois se soube, acabou acontecendo, por conta de ele ter comido frutos do mar, segundo disseram camarões indevidamente, mas os médicos ali já haviam descartado a necessidade de nova cirurgia. Agora, Bolsonaro lança a mão de novo dessa estratégia exatamente no momento em que o seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, resolve delatar e faz uma delação tão boa que Alexandre Moraes já o tirou da cadeia. E, na verdade, fica muito claro agora, devido a essa reportagem, que Bolsonaro está mentindo sobre essa internação e a está usando, mais uma vez, para fugir de alguma coisa. No caso, talvez até, minha amiga, meu amigo, de uma prisão preventiva. Vamos entender, o Bolsonaro vai ser internado para tratar de distúrbios digestivos. Essa matéria do jornal Folha de São Paulo reza que a assessoria do ex-presidente já ligou necessidade de procedimentos à facada de 2018, mas apenas um deles pode estar relacionado ao ataque. Mas, como na vez anterior, agora, essa nova cirurgia de Bolsonaro não está confirmada, e, também, segundo a reportagem, a ligação disso com a facada é uma liberalidade do staff bolsonarista. Ele vai fazer duas cirurgias para tratar de distúrbios digestivos. Primeiro, que está muito claro que essas cirurgias não são urgentes. Segundo lugar, os procedimentos são de correção das alças intestinais e de hérnia de hiato. O político também vai aproveitar para fazer uma cirurgia de desvio de septo, que é no nariz. A internação está prevista para amanhã, no hospital Vila Nova Estar, a mesma anunciar, o mesmo hospital citado na reportagem no início dessa matéria. Fábio Van Garten, assessor do ex-presidente e seu advogado, afirmou nas redes que os sintomas e exames decorrem da facada de 2018. Para especialistas, é provável que apenas a cirurgia para a correção das alças intestinais se relacione com o episódio, apesar de que os médicos já tinham dito várias vezes que o Bolsonaro não precisa de mais cirurgias. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Ele não passou mal, não há nenhum registro de nada, vinha sendo cogitada essa internação e de repente, quando o Mauro se delata, ele trata de se internar. Por quê? Porque internado por uns 15 dias, ele ganha tempo. Porque o bolsonarismo, como se disse por aí, entrou em pânico, minha amiga, meu amigo, entrou em pânico com essa delação do Mauro Siv. E agora, veja só você, uma cirurgia a esta altura do campeonato, realmente parece ser pra lá de estranha e oportuna, pra que ele veja pra onde vão as coisas e esteja, vamos dizer, a salvo de um pedido de prisão. Apesar de que se houver esse pedido de prisão, o Alexandre Moraes pode colocar dois policiais na porta do quarto dele. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária. Senhoras e senhores.